Fala galera, Pedro Fernandes pra mais um vídeo aqui do Bora Investir. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito complexa. É meu filho, chegou o seu momento de conhecer o Home Broker. Ah, mas seria um pássaro? Seria um avião? Será que é aqueles robôzão que tem lá no Transformer? Não, pode ficar tranquilo que vai dar pra você entender tudo. O Home Broker é uma ferramenta que a gente usa no mercado de renda variável. Eu vou te explicar tudo como funciona nesse vídeo. Esse vídeo ia ficar muito grande e pra não ficar muito tempo eu vou dividir ele em duas partes. Na primeira eu vou te explicar o que é um Home Broker, como que você vai usar, mostrar a cara dele lá. E na segunda parte do vídeo eu vou te mostrar na prática como comprar os seus ativos, onde você tem que ir pra achar o Home Broker. E eu vou te mostrar o Home Broker de umas 5 corretoras mais ou menos. Só pra te falar o que eu faço hoje, eu utilizo mais o Home Broker da Clear e da XP Investimentos. Mas eu vou dar uma passadinha nos outros também, que vai ser tudo mais ou menos a mesma coisa. Então se você tá afim de entender o que é essa ferramenta, fica ligado até o fim do vídeo. E como você já sabe, já deixa o seu like ali, se inscreve no canal se você não for inscrito. E ativa o sininho pra você receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Solta a vinheta e bora conhecer essa ferramenta. Imagina o seu amigo chegando lá na sua casa e vendo uma tela aberta lá, com aquele monte de gráfico, aquele monte de coisa lá. E ele vai te perguntar o que que tá acontecendo lá na tela, o que que é aquilo que você deixou aberto. E aí quem quer se mostrar mais inteligente que os outros vai falar a seguinte coisa. Ah, aquilo ali é a ferramenta que eu uso pra analisar as ações, pra ver como que a economia está evoluindo. E na verdade essa é uma ferramenta muito simples e tranquila de usar. O problema é que as pessoas do mercado, como você sabe, querem fazer com que você ache que tudo é mais complicado do que realmente é. Então pra você entender como que era antigamente, a gente tinha lá o pregão de bolsa de valores. Que era onde ficava um monte de gente gritando e falando quais que eram os preços das ações naquele momento. Esse pregão foi substituído pelo Homebroker. Agora a gente tem uma ferramenta lá que fica disponível na internet pra você acessar de qualquer lugar do mundo. E aí lá dentro do Homebroker funciona como se fosse uma feira de carro. Você já foi numa feira de carro? Não. Vamos supor que você tá lá na feira de carro e você viu aquele opalão bonito lá parado. E você tá afim de comprar o opalão do cara. Aí você vai chegar lá pro Sozé do Opala e vai perguntar Ô Sozé, quanto que você quer nesse Opala seu aí que você tá vendendo? Aí o Sozé vai falar lá que tá querendo, sei lá, vamos supor aqui que ele tá querendo 12 mil no opalão dele lá. Quanto será que custa o Opala hoje em dia e nem sei. E aí você vai falar com o Sozé do Opala. Sozé do Opala, eu tô querendo pagar 10 mil nesse Opala seu. Você quer me vender? Não, 10 mil eu não vendo não. Mas se você pagar ali 11 mil pode ser que eu te venda. 11 mil? 11 mil? Então tá, vou pagar. E é dessa maneira que funciona. Aparece um comprador que quer pagar ali o que o vendedor quer. Quando essas duas pessoas chegam num preço, aí é efetuada ali a negociação. E é assim que acontece lá no Home Broker. É claro que é tudo automático. Mas na hora que aparece um comprador querendo pagar o que o vendedor aceita lá pra vender o ativo que ele tem, é feito um negócio naquele momento. E aí no caso lá do Opalão, o Opala passa do Sozé do Opala pra você. Da mesma maneira, se fosse um fundo imobiliário ou uma ação, isso ia passar pra você agora. Então acho que deu pra você entender. O Home Broker é só uma ferramenta automatizada que vai fazer você encontrar alguém que quer vender um ativo pra você no preço que você aceita pagar. E agora, já que você entendeu como funciona o Home Broker, eu vou te mostrar a carinha dele aqui do lado. A gente pode configurar o nosso Home Broker do jeito que a gente quiser lá. Você vai ver que a gente pode pegar um Home Broker do zero e ir colocando todos os ativos que você tem. Aqueles que você tem na sua carteira. Esse aqui que eu tô te mostrando, que tá aparecendo aqui do lado, já é um Home Broker que ele já vem ali com as configurações já da corretora. E ali no meio dá pra você ver algumas boletas que eu já deixei prontas ali. Eu deixei o Ibov e mais algumas outras ações ali pra você ver. Como você tá vendo ali, a gente tem dois botãozinhos. Um que é o de venda e um que é o outro que é o de compra. Então você pode comprar uma ação que você não tem ainda, ou um fundo imobiliário, e pode vender a que você já tem. É só clicar nos dois botãozinhos. Aí beleza, depois que você escolheu qual ação que você vai negociar, é só preencher a boleta. Colocar o valor que você quer vender ou comprar e colocar também a quantidade de ações. Você vai ter que colocar também a validade daquela operação. Se ela vai durar um dia ou até que você cancele ela. Toda corretora pede pra você também colocar a sua assinatura eletrônica lá no fim. A assinatura eletrônica é como se você assinasse ali e falasse assim, ah, eu tô fazendo essa ação mesmo. Depois disso é só enviar a ordem e ela vai aparecer lá no book das ações que você tá fazendo naquele momento. Você vai confirmar primeiro aquela operação e depois ela vai aparecer lá como realizada ou se não como cancelada. Ou esperando algum preço que chegue ali pra acontecer o negócio. E agora eu vou te mostrar a carinha de mais alguns homebrokers que a gente tem por aí. Esse que a gente já falou aqui agora era o homebroker da XP. Esse que tá aparecendo aqui agora é o homebroker da Clear. Esse que apareceu agora é o homebroker da Rico. E esse aqui é o da Easy Invest. Uma outra coisa que você tem que entender é que você vai colocar um preço ali que você aceita pagar ou aceita vender. E as ordens vão ficar variando. Vão ter várias pessoas negociando ali no homebroker. A partir do momento que essas duas pessoas aceitam comprar ou vender no mesmo preço é efetuado um negócio, como eu já tinha falado. E aí essa ação ou fundo passa a ser seu. Outro ponto importante, pessoal, é que o homebroker só serve pra parte de renda variável. Eu já recebi várias vezes essa pergunta se dá pra comprar renda fixa no homebroker. E ele é só usado pra renda variável mesmo. Ou pra fundos imobiliários ou pra ações. Dá pra gente comprar os ETFs também aqui pelo homebroker. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo eu só queria te mostrar os primeiros passos, como que funciona o homebroker. Se você quer aprender também a selecionar os melhores ativos lá pra você comprar lá direto no seu homebroker, eu vou deixar uma videoaula aqui na descrição do vídeo pra você entender como selecionar, como comprar os melhores ativos, que vão fazer sua vida melhorar muito. É, investir é bom demais. Então corre lá pra assistir essa aula, ela vai estar aqui embaixo do vídeo. No próximo vídeo eu já vou te mostrar como mexer no homebroker lá na prática. Tudo certinho, aonde que você vai pra achar o homebroker. E você vai aprender como utilizar ele na prática. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Aquele abraço e bora investir!